Olá, você acompanha agora o Univerciência, o primeiro programa brasileiro de TV e internet produzido por meio da colaboração entre emissoras e universidades públicas nordestinas. Veja as pesquisas produzidas no Nordeste que vamos conhecer hoje. Novo tipo de iogurte à base de cogumelo é criado na Bahia. O projeto, coordenado por pesquisadores da Universidade Federal do Maranhão, promete utilizar as micro-redes como fonte de lançamento de foguetes. E em nome da saúde bucal, cientistas da Universidade Federal de Sergipe criam uma solução simples para a higienização correta da língua. O cogumelo começa a cair na Bahia. O estado da Bahia é responsável por alguns produtos criados à base desse alimento. Recentemente, você viu aqui no Univerciência uma pesquisa da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia que descobriu o potencial nutritivo do fungo para enriquecer a granola. Dessa vez, no Instituto Federal Baiano, criou-se um iogurte feito com pó de cogumelo. O alimento, altamente nutritivo, promete diversos benefícios à saúde. No Brasil, a gente tem, em média, segundo dados do IBGE de 2020, que o brasileiro consome, cada brasileiro consome por ano, em torno de 160 gramas de cogumelos comestíveis. 160 gramas, repito. Enquanto que países orientais como China, Itália, Espanha, Japão, já introduzem isso desde muito cedo na sua dieta, tanto é que, por ano, um habitante chinês, por exemplo, consome 8 kg de cogumelos comestíveis. Então, por trás da pesquisa que tem um viés também econômico, tem também essa finalidade de estimular o maior consumo dos cogumelos comestíveis pelo potencial que esses cogumelos têm de melhorar o nosso sistema imunológico, fornecer nutrientes que são importantes para o nosso desenvolvimento. Então, tem essa finalidade também de enriquecer uma bebida que já é tradicionalmente, que tradicionalmente já faz parte da nossa dieta, que é o iogurte. Então, adicionamos o iogurte ao iogurte e adicionamos o cogumelo, e aí a gente tem essa bebida que foi patenteada, que é o iogurte adicionado de cogumelo desidratado em pó. Além dessa bebida ser funcional, porque ela vai fornecer nutrientes essenciais ao nosso desenvolvimento, como, por exemplo, cálcio, fortalecendo os nossos ossos, principalmente para quem já tem uma idade um pouco mais avançada, 50, 60, 70 anos. Então, estimulamos assim a ingestão de cálcio através da ingestão do iogurte. E, por outro lado, a gente tem uma redução da taxa de absorção de colesterol, porque no cogumelo comestível utilizado na pesquisa, que é o agaricus subrufessis, esse é o nome específico, mas o nome popularmente conhecido é o cogumelo do sol. Então, nós temos aí a presença de um polissacarídeo chamado beta-D-glucana, que estimula o nosso sistema imunológico, reduz a taxa de absorção de colesterol, estimula o bom funcionamento do sistema imunológico e, consequentemente, a gente tem uma redução de doenças cardiovasculares, melhorando muito a vida daquelas pessoas que têm o hábito de ingerir os cogumelos comestíveis. Então, como uma forma de a gente utilizar melhor esse cogumelo, a gente desidrata, a gente retira a água, porque o cogumelo tem alto teor de umidade, e associado a isso daí, a gente tritura, transformando, como vocês podem ver aqui, num composto farináceo, um pó. Aí sim, ele tem uma viabilidade maior, uma durabilidade maior, e a gente pode utilizá-lo adicionando ao iogurte. Então, tivemos essa curiosidade e, principalmente, a preocupação em fazer teste de análise sensorial às cegas, ou seja, as pessoas, os provadores, foram orientados a consumir o iogurte, mas eles não sabiam que ali a gente tinha concentração de cogumelo. Então, a gente colocou diferentes concentrações e uma amostra, foram cinco amostras, dessas cinco amostras, uma não tinha nenhuma concentração do cogumelo do sol e, para a nossa felicidade, o iogurte, a amostra que não tinha nenhuma concentração do cogumelo do sol foi a menos aceita. Isso nos fez crer que a gente estava no caminho certo. As pessoas não só provaram, mas, principalmente, aprovaram as amostras que tinham formulações com cogumelo do sol. Essa conquista da patente do professor Vinícius, ela vem a coroar aí um trabalho, que é uma caminhada extensa, um trabalho de diversos profissionais que atuam nesse segmento e, em conjunto com o aluno, como muito foi enfatizado aqui. Então, essa produção, ela é fruto da interação entre professores e estudantes. E depois do intervalo, o projeto, coordenado por pesquisadores da Universidade Federal do Maranhão, promete utilizar as micro-redes como fonte de lançamentos de foguetes. A gente volta já já! Micro-redes são definidas como uma rede de distribuição de energia elétrica que pode operar isoladamente do sistema de distribuição atendida diretamente por uma unidade de geração distribuída. Fazendo uso dessa tecnologia, pesquisadores da Universidade Federal do Maranhão desenvolveram um projeto para o Centro de Lançamento de Foguetes de Alcântara. A participação do Instituto de Energia Elétrica da Universidade neste projeto consolida o grupo como pioneiro em pesquisa aplicada nesta área no Brasil. Já imaginou o quanto de energia é utilizada para o lançamento e monitoramento de um foguete? O consumo de energia de um centro de lançamento? Pensando nisso, a Universidade Federal do Maranhão desenvolve, em parceria com a Equatorial Energia, um projeto que dá ao Centro de Lançamento de Alcântara Modernização Tecnológica. Com o investimento na ordem de 19 milhões de reais, o projeto desenvolve uma micro-rede com fontes de energia renováveis, atendendo a requisitos como resiliência, confiabilidade e qualidade da energia utilizada. Nesse caso específico do Centro de Lançamento de Alcântara, ela vai ser utilizada para você desconectar a rede da Equatorial e formar a micro-rede para que ela trabalhe isolada da rede e garanta maior confiabilidade nas campanhas de lançamento de foguetes. Você vai ter um sistema mais moderno, automático, você vai ter controle das cargas, eventualmente se você estiver na situação ilhada, ou seja, desconectada da rede da Equatorial, você precisa garantir energia durante o tempo que você estiver desconectado. Isso é feito com um banco de baterias, você tem energia lá para garantir o funcionamento. Micro-redes inteligentes são blocos de uma rede elétrica inteligente maior, que, por sua vez, é uma evolução das redes elétricas tradicionais que flexibilizam as relações entre consumidores e fornecedores de energia, permitindo benefícios técnicos e econômicos para todos os seus agentes. No laboratório do Instituto de Energia Elétrica da UFMA, observamos uma pequena amostra de como a micro-rede será montada em Alcântara. Sete professores e seis alunos desenvolvem o projeto, que tem duração de 30 meses. Uma nova área de conhecimento aqui, fundamentalmente na área de pesquisa, desenvolvimento, formação de recursos humanos, engenheiros para trabalhar nessa área, que é uma área hoje extremamente importante, você colocar baterias para garantir a estabilidade da rede, em caso de geração fotovoltaica, geração de turbina eólica, então todo um conhecimento na área de pesquisa, especificamente nessa área, vai ser desenvolvido para cá. Estudar o Universo pode nos ajudar a solucionar alguns mistérios que até hoje existem para a ciência, como a formação dos planetas, suas características, entre tantas outras coisas. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, atualmente, integra um consórcio internacional para a construção de um novo instrumento de pesquisa astronômica, a fim de descobrir novos planetas com características semelhantes à Terra. O objetivo que nós temos dentro do estudo da exoplanetologia, dentro da busca por planetas, é detectar um planeta Terra. Claro, é importante a detecção de outros planetas, de todos os tipos, tamanhos, temperaturas, e composição e característica, porque isso vai aumentar as estatísticas, para nós entendermos como é que o mundo planetário lá fora é constituído. Em 1995, houve um momento decisivo na minha vida, foi quando Michel Maior anuncia a descoberta do seu primeiro exoplaneta, ou seja, a descoberta do primeiro planeta fora do Sistema Solar, planeta esse orbitando a estrela 51 Pegasus, ou seja, uma estrela que fica na constelação Pegasus, e que tem características parecidas, inclusive, com o nosso Sol. Passados 26 anos, desde a descoberta que rendeu um prêmio Nobel ao pesquisador Michel Maior, o professor José Renan, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, segue nos estudos sobre esses novos mundos no cosmo, os exoplanetas, aqueles encontrados fora do Sistema Solar. Em torno de 2010, eu recebi o convite para participar do desenvolvimento de um instrumento que a astronomia sonhava com ele, um instrumento chamado pente de frequências laser, que na realidade funciona como um calibrador. Todo o instrumento eletrônico que é concebido, construído, ele precisa de padrões de calibração. Esta câmera, que está nos registrando aqui, ela foi desenvolvida, ela foi concebida, através de padrões de calibração, para ver se o brilho dela, a precisão dela, a resolução dela... Então, a astronomia, ela precisava de um calibrador ideal. E qual a importância desse calibrador? Exatamente, melhorar as precisões de detecção. Esse projeto, para o desenvolvimento de um pente laser, seria a solução para nós tentarmos detectar planetas com as características da Terra, orbitando estrelas com as características do Sol. Por que isso? Porque os calibradores usados até então eram a base de lâmpadas. Aliás, a maioria ainda hoje é a base de lâmpadas. E essas lâmpadas, elas se deterioram. Essas lâmpadas, elas não têm uma vida muito longa. E o que se precisa para você medir com altas precisões, medidas em astronomia, é exatamente você ter calibradores que tenham vida longa e que ofereçam uma confiabilidade em precisão muito mais do que as lâmpadas. Hoje já são 20 planetas descobertos, em torno dos mais diferentes tipos de estrelas, Com um detalhe importante, somente nos últimos 12 meses, nós descobrimos 10 novos planetas. Com esses números, nós colocamos a nossa UFRN como sendo a instituição brasileira que está no topo da exoplanetologia, no topo das descobertas de planetas extraterrestres. Mais recentemente, a UFRN passou a integrar um novo consórcio internacional para a construção de um novo instrumento, que visa possibilitar a busca pelos chamados novos planetas Terra. Esse instrumento, ele tem um nome sugestivo, NIRPS, um buscador de planetas no infravermelho. Esse instrumento, ele vai marcar uma época. Muito provavelmente, se até agora nós descobrimos 20 planetas em 10 anos, muito provavelmente, a partir de março de 2022, nós vamos descobrir pelo menos um planeta por mês. O próximo projeto do núcleo, coordenado pelo professor Renan, envolve a participação na construção de um supertelescópio. O pesquisador acredita em um futuro cheio de possibilidades e descobertas na área. Está em construção, pelo ESO, um telescópio de 39 metros do seu espelho principal. Nós somos, então, convidados agora a dar um passo maior para participar de um projeto de construção de um espectrômetro que tem o nome de Hires, que é, traduzindo em bom português, é um espectrômetro de alta resolução para esse telescópio de 39 metros. Nós constituímos um consórcio internacional com 18 institutos da Europa, mais um instituto americano, mais um instituto canadense, e, obviamente, a nossa, a UFRN, fazendo parte. Com esse instrumento, chamado Hires espectrômetro, nós vamos conseguir mostrar se esses planetas, eles têm uma atmosfera idêntica nossa, uma atmosfera que contém os ingredientes que nós encontramos aqui, ingredientes esses, indicativos de atividade biológica, de atividade de vida. Esse é o grande trunfo da ciência, digamos. Trabalhar para a sociedade, sabendo que os seus produtos, sejam eles produtos da ciência fundamental, como é a astronomia, ou de ciência aplicada, mais cedo ou mais tarde, serão transformados em produtos para a sociedade. Talvez a contribuição mais sensacional é minimizar a ignorância humana, contribuir para minimizar a ignorância humana. Conhecimento não tem preço, seja ele de qual tipo, a quantidade. O importante é você trazer, produzir o conhecimento que aniquila trevas. É esse que é o grande esforço da ciência. Nós temos uma questão fundamental que terá grande impacto para a humanidade, grande impacto para a sociedade, em qualquer lugar do planeta. É a perspectiva de nós respondermos à questão estamos nós sozinhos no cosmo? E daqui a pouco a gente está de volta para apresentar um dispositivo simples que promete uma higienização eficaz da nossa língua. É depois do intervalo. Agora a gente vai falar de higiene bucal. Você sabia que o mau hálito pode ser causado por uma substância esbranquiçada que fica na superfície da língua? Por isso, recomenda-se o uso de escova dental também nessa área, o que por vezes pode gerar náusea e outros incômodos. Em busca de uma solução simples, ecológica, acessível e muito eficaz, uma pesquisa da Universidade Federal de Sergipe elaborou um dispositivo confeccionado a partir da reutilização de garrafas PET cortadas em formato adequado para limpeza e sem risco de danos à língua do paciente. O Invento já tem um pedido de patente em andamento. Nós recomendamos em alguns pacientes a limpeza da língua para controle da halitose introral. A principal causa desse tipo de halitose é a saburra lingual. Essa saburra é uma cobertura esbranquiçada que fica na superfície da língua, no dorso da língua, que todo mundo forma. Pessoas que naturalmente têm hábitos de higienização, mesmo que não escovem a língua, elas podem não ter alteração de halito, porque ao falar, essa saburra é normalmente removida com a alimentação, com a ingestão de líquidos, ela é naturalmente removida. Porém, se eu tenho algum processo aí, pode alterar esse equilíbrio, então há uma formação de maior quantidade de saburra e eu posso precisar higienizar essa língua para controlar a formação desses compostos mal cheirosos. No mercado já existe há algum tempo alguns dispositivos para a limpeza da língua. Então eles podem ser de vários desenhos, de várias formas, eles podem ser metálicos ou plásticos. E eles têm diferentes formas e estão mais disponíveis em drogarias, em farmácias, em casas de material odontológico. Nós não a encontramos com tanta frequência nos supermercados, tal qual encontramos as escovas dentais. Quando pensei na possibilidade de desenvolver um dispositivo para a limpeza da língua que fosse mais acessível, um dispositivo obtido a partir da reciclagem de garrafas, as garrafas PET. Então a ideia inicial era que o próprio paciente pudesse confeccionar esse dispositivo. Porém, com o desenvolvimento do trabalho, do PIBIC, vimos que não seria possível porque poderia pôr em risco por conta da superfície desse dispositivo poder ser danosa para a superfície da língua. Tinha que ser um processo de confecção mais elaborado. E aí já tinha esse raspador desenvolvido por professora Mônica, que é um raspador feito a partir de garrafas PET, material reciclável. E aí a gente buscou comparar o raspador, que a gente chamava de raspador PET, e o raspador de um desenho comercial. Então a gente resolveu comparar os dois para ver se eles teriam a mesma efetividade na redução da halitose. O paciente fazia uso tanto aqui na clínica, quanto ele fazia o uso durante sete dias em casa, de cada um dos modelos, para poder justamente desenvolver essa percepção e poder responder a escala no último dia de uso. E aí a gente percebeu que realmente eles têm dados muito semelhantes. A única diferença era só na facilidade de utilizar, que o paciente ainda tinha um pouquinho de preferência pelo modelo comercial, só que ao mesmo tempo a gente percebeu que era uma questão realmente de apto, à medida que fosse utilizando, iria desenvolver a destreza para os dois modelos. Na sequência, a gente está hoje avaliando esse raspador com o trabalho de Chaline e de Tassísio, que são alunos do PIBIC, em relação a efeitos na qualidade de vida dos indivíduos após tratamento da halitose introral, e pensamos em avaliar em estudos de longo prazo a possibilidade de alguns efeitos adversos para raspadores de uma maneira geral, porque não temos na literatura dados que suportam possíveis efeitos adversos às perfeitas da língua em relação a essa higiene, de um período mais longo, usando quer seja escova dental, quer seja raspador comercial, ou mesmo o próprio raspador que a gente está avaliando, que é raspador da garrafa PET. O estudo foi iniciado antes da pandemia, com outros colaboradores. A gente daria continuidade, nesse ano de 2020, com um número maior de participantes. Aí, como houve a pandemia, as clínicas fecharam e não teve como executar a parte clínica da pesquisa. O meu trabalho de construção de curso seria o meu projeto de pesquisa do Bibic. Só que, como a gente não conseguiu dar continuidade à pesquisa, agora eu irei fazer uma revisão de literatura sobre os dispositivos para remoção da sabor lingual. A gente vai investigar na literatura todos os dispositivos e também verificar se há efeitos adversos relatados na literatura. Imaginava, como eu falei, eu imaginava que fosse algo que tornasse mais acessível, que a gente pensasse num dispositivo que tornasse o acesso à comunidade de uma maneira geral, principalmente num país em desenvolvimento como é o nosso, onde é difícil o acesso aos serviços de saúde, difícil a aquisição mesmo de produtos de higiene, aí incluímos a própria escova dental. Inicialmente, como eu falei, pensava-se até que o próprio paciente pudesse confeccionar, mas isso vimos que não é possível. Então, talvez, algo que pudesse o poder público mesmo se apropriar para poder, assim, confeccionar e fornecer esses dispositivos nos casos dos pacientes que houvesse a indicação para seu uso. Bom, e com esse invento, nós encerramos o Univerciência de hoje. Na próxima edição, voltamos com mais pesquisa científica para você. Tchau, tchau e até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto